Um pouquinho de acelerar, um pouquinho o movimento, pra dar tempo de arremessar todas as bolas. Vamos então com o Matt Frierson, na primeira estação. Converte mais uma, outra, vem aí com o splash na bola colorida. São dois pontos anotados também com a bola colorida. Vem disparando do Frierson, já na segunda estação ali. Ele tem uma mecânica rápida, hein, Giovanoni? Tem sim, tem sim, e tá bem acertado aí, né? Dez pontos já pra ele. Vamos ver agora aqui nesse momento que essas bolas valem dois também? A bola amarela. Eu não vi na tela quanta bola amarela, sei lá que é a bola colorida, né, na verdade, no frontal. Eu tava na dúvida também aqui, Romulo, qual que é a bola colorida? Essa aí é a bola regular, é redonda, tradicional, e é no alvo. Vem de novo, agora na esquina, no corner, pra finalizar na última estação, o Frierson. Belo desempenho, hein? Belo desempenho, na sequência, diretaço, diretaço. Começou bem, é Matt Frierson. Começando bem. Johnson. O Shaq Johnson, na sua primeira temporada com o Minas Tênis Clube. Primeira temporada dele no Bacete Ball Brasileiro. Antes já estava na América do Sul, estava no Uruguai. Não começou muito bem o Johnson, não, viu? A comparação com o Frierson tá bem abaixo. Aproveitamento de 38,7% nas bolas de 3 pontos do NBB. É um ótimo aproveitamento também. Um dos principais jogadores da equipe do Minas, né, junto com o Paródio, junto com o JP Batista, David e Jackson também. Mas não tá muito bem hoje no torneio, não. Tá, não. E nesse remesso frontal, então, o aproveitamento dele tinha apenas 2. Já pra quarta estação. Faltando menos de 20 segundos o Shaq Johnson. Mais um. Último momento agora. Última sequência. Na reta final. Ele converte mais um. É o último arremesso também. Cai, teve recuperação, mas o início dele comprometeu, viu, Guilherme Giovanoni? Exato, né? Lógico, só tem dois atletas que foram até agora e ele ainda estaria na final, né? Mas agora tem mais seis jogadores ainda, então não começou bem. É o campeão em Franca, em 2019, Felipe Vezaro. Atualmente na Unifacisa, o irmão dele, o Vezarinho, tá no Corinthians. O Vezaro vai pro ataque. E ele que também continua com alto percentual de aproveitamento junto com a Unifacisa, 45% nas bolas de três. Mas na temporada passada, com o Corinthians, 48%. Na temporada anterior, com o Joinville, 43%. Ou seja, não é de hoje que ele é esse gatilhaço. O Jal Japa tá na louco celular também. 13, 17. Aqui tá, não sei lá, Teresina ou na Randa e o Japa, hein? Vezaro. Aí, Vezaro. 18, 19. Vezaro! O Vezaro reagiu no final. Porque também não teve a consistência que se esperava inicialmente, não, Giovanoni. Aqui no ano passado tinha o Vezaro como companheiro de equipe. E esse ano ia arremessando com 48% nas bolas de três pontos. Recuperando da sua velha forma, né? Realmente sendo um dos líderes do Corinthians nessa temporada. Nessa boa temporada que o Corinthians fez. Ontem acabou sofrendo uma derrota pro Flamengo, né? Mas vinha de cinco vitórias consecutivas. Muito por causa do que o Ricardo Fischer e o Fuller, principalmente, os dois principais jogadores da equipe, vêm jogando. É nesse arremesso frontal tem que capitalizar, né? Quem quer disputar no alto tem que ser perfeito aí. Já não converteu um. Converteu o outro. Só teve um erro. O K. Mas tem que ser devastador. No frontal, no arremesso frontal, tem que fazer a diferença. Mais um aí do Fischer. 17. 18. Também falou o Japa. O Japa. Fischer da esquina. Oh, consistência. Agora errou um. Dentro de uma sequência. Vai pra mais o arremesso. Não cai. Encerra a sua performance, o Fischer. Lamentando. Já sabe que podia ter feito um pouco melhor aí pra se colocar no topo. Segue o Frierson. Então, como... Aí então, Rafael Hetzheimer. Um... Um... Dois... Três... Três... Quatro... Viu como eu sei contar aí? Perfeito, viu? Preparado. Profissional preparado. Você tá bom assim pra apontar do lado da minha filha. Minha filha tá aprendendo a apontar agora também. Coloca a sua filha na transmissão aqui. Ela fica contando. Que tal, hein? Né? Que beleza. Pensa no próximo aí. Você coloca a sua filha. Ela vai contar o próximo. Vamos ver se vai dar certo isso. Hetzheimer. O único problema é que do quatro ela pula pro sete. Então, ela perde o cinco, o seis ali no meio. Vai ter muito jogador querendo isso, hein? Tá bem, hein? Hetzheimer tá muito bem. Já vinte. Ainda tem toda uma estação derradeira. Não converteu o primeiro. Já converte o outro. Segue. Hetzheimer. Não cai. Agora. Vai cair. Caiu! Hetzheimer! Agora sim uma performance de impacto. Enfática de Rafael Hetzheimer. Tornil de três pontos. Aí um detalhe o Jimmy. No auxílio tradicional. O Chamele já começa mandando muito bem. Erra o segundo. Erra o terceiro. Converte na quarta tentativa. Mas erra a quinta tentativa. O Chamele. Precisa aí de vinte e três pontos. Tem um destaque na tela. Pra se credenciar a final. O Chamele. O Japa também sabe contar. Parabéns ao Japa. Que também sabe contar. É isso. Depois onze. Doze. Quatorze. Quatorze. Já pulou. É porque valem dois. Chamele. Perfeição na bola de dois pontos ali o Chamele. A bola amarela que vale dois cada. Dezenove. Vinte. Chamele doutrinando. Chamele incendiário. Chamele insaciável. Chamele fascínora. Chamele. Não cai. Mas ele alcança a marca. Pra se credenciar a final. Espetacular. Principalmente a partir do terceiro carrinho ali. Onde ele tinha as bolas que valiam dois cada um. Ele meteu todas elas. Mas depois continuou muito quente. E aí já se coloca em primeiro. Dificilmente alguém tirar o Chamele da final agora. Só apenas seis erros. Estavam convertendo inclusive todas as bolas que valiam dois. Que isso não é fácil de fazer. Agora o Gabriel Campos do Pinheiros. Vamos ver qual é esse jovem. Acertou três na primeira estação o Gabriel Campos. Jovem aí de muito destaque técnico. Na jovem equipe do Pinheiros. Mas não está muito bem não. Está jogando muito bem. Está jogando bem na temporada. Mas isso aqui não. Sim. Vamos ver no arreliço frontal. Começou mal. Continuou mal. Agora sim. Foi direto no alvo. Agora pegou a sequência. Mas não complementou. Vai mal aí o Gabriel Campos. É um jovem. Certamente desfrutando dessa oportunidade aí. Já na disputa dos três pontos. Mas bem distante até agora. Apesar da bola colorida. Um 16. Explode aí na última estação. Pode até brincar um pouco. Gabriel Campos. Evolução dele. Última arremessa. Ele demorou também. A mecânica dele também não foi das mais rápidas. Praticamente desfeita. Só o último arremesso. Queimou o último arremesso. Exatamente. Era isso que eu ia falar. Como ele salta muito para arremessar. Os pontos. O final de desempenho do Chamel com 24. Então o Alexei precisa de 24. Para igualar repetindo as duas melhores performances. Avançam para a final. O Alexei que vem arremessando essa temporada com 48% de aproveitamento dos três pontos. Vem sendo um dos destaques de Bauru. 14 pontos de média para ele. Acredito até que é a sua melhor temporada na carreira. Vem fazendo com o Bauru aí. 19 de eficiência. Ele que já jogou por Franca. Por Mogi também na temporada passada. E esse ano com o Bauru aí. Um dos candidatos a brigar pelo título sem dúvida alguma. E o Alexei tem sido o grande destaque. É, mas lamentavelmente aqui no torneio de três pontos ele está bem longe. Em nove só. Pelo menos chega a marca gloriosa das dez. Mas ficou bem longe. Não está muito calibrado não. Não está nada calibrado agora o Alexei. Encerrando a sua performance com um sorriso tanto quanto tímido. Encerrando a sua performance. É sábado. Treze e meia da tarde eu abro o jogo. E o jogo das três na sequência. Já começou a final do torneio de três pontos. O Redshimer está com pressa. Já está com pressa o Rafael Redshimer. Tudo bem aí, Giovanoni? Tudo certo, Romulo. Continua aqui. Acelerado o Redshimer. Algumas saídas para pegar um copinho d'água. Mas o Redshimer continua assim, viu, Giovanoni? O Xamel vai abocanhar o título, viu? Errou três na estação, Redshimer. E agora a bola que vale dois. O Xamel está curtindo esse nível de desempenho do Redshimer. Está bem abaixo do que o Redshimer fez na primeira participação dele. Mas muito abaixo. O Xamel já está preparado. O Redshimer abaixo do que prometia. Mandou muito bem na primeira. Mas agora, infelizmente, é para o Redshimer. Ele vai mal. Está sentindo a pressão aí na estação derradeira. O Xamel vai ter que ter um desempenho miserável para que o Redshimer saia com o título. Você viu o sorriso de quem já está certo do título. O Xamel, hein? Guilherme Giovanoni. Pois é, né? Acabou tendo o pior desempenho de todos eles aqui. Depois de um ótimo papel na primeira fase com 23 pontos. Agora só 11. O Xamel realmente vai ter que ir muito mal aqui para não sair o vencedor. Vamos ver. Na sequência, também o torneio de enterradas. O Xamel já converteu o primeiro. Não converteu o segundo nem o terceiro. Dois. Dois. Você me ouve e também ouve o DJ Japa. O Japa. Aí o Xamel. Ô, Xamel. Acorda aí, Xamel. Acorda aí, Xamel. Ficou incomodado demais, parece, hein? Impressionante, hein? Ela voou no primeiro. Ela rebolou e não caiu. Também não. Mamãe. Ai. Não. Meu Deus. Tem um drama. Só que é um drama junto com o terror. Converteu. Vai ter emoção na última estação. O Xamel não está bem. Oito. Agora nove. Redshimer teve onze. Xamel. Não. Xamel. Também não. Meu Deus. Não. Também não. 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 O Redshimer ganha no torneio do caos. Rafael. Redshimer. Mandou aquela energia negativa gostosa. Sai da frente, Redshimer. Sai pra lá. Jesus Cristo. Que energia negativa terrível. Guilherme Giovanoni. Que loucura essa final do torneio de três pontos, Romulo. Depois de o Rafael não ter ido nada bem. Disputou em 2019 por uma lesão. Não defendeu o título em 2019. Mas tinha vencido como você citou anteriormente. Então. Rafael Redshimer. é o grande vencedor do torneio de três pontos do NBB. Foi muito bem na primeira vez. Na primeira performance ele doutrinou. E na segunda ele mandou uma bem pesada pra cima do Xamel. somando a pontuação dos dois, Romulo. Não chega nem no do Rafael que foi 23, né? Na fase inicial. Mas aí, muito merecido o Rafael. O bicampeão aí com o seu prêmio, o seu troféu. E aí... Rafael aqui, Rafa, você não teve um desempenho tão bom quanto na fase de classificação. Você acha que o Xamel relaxou um pouquinho? Ah, eu falei isso pra ele. Certeza. A gente ficou esperando ali. Aí ele viu minha pontuação, né? Acho que só tá fácil. Mas não é. Tem pouco. Tem pouco bola. Então, tive aí a sorte de vencer ele. Um grande disputador. E agora esse bicampeonato aqui, ó. Mais especial. Então, é isso aí. E assim, tem um gostinho mais saboroso ainda por não ter podido disputar em 2019? Com certeza, né? Tive uma lesão no jogo das estrelas. Fui franca. Pude defender o título. Mas graças a Deus, né? Hoje eu tô aqui, né? Pude agora competir e vencer. Fazer história aí, né? O bicampeonato. Então, tô muito feliz. E agora você vai fazer um churrasco, Xamel? Pô, agora sim. Meio amei. Não tem nada. É meio churrasco. O Romulo, lá no estúdio, tá dizendo que você convidou ele pra um churrasco e tá devendo pra ele. Ele e o Guga, ele e o Guga. É isso aí. Parece aí, Romulo. Parece que é nóis. Parece que a gente ama do churrasco. Valeu, Rafa. Parabéns. É isso aí, Romulo. Agora sai, hein?